HAI LIKE A PYRAMID Vamos aqui com mais um vídeo E hoje pessoal Eu to aqui Pra ensinar pra vocês Como baixar o My Animator Pra você fazer aquelas capas dos seus vídeos E tal assim Usar as animação também Vem pessoal, primeira coisa Vocês vão no link do direct De download que vai ter na descrição Vai estar o My Animator E aí embaixo Esse link aqui Ok Se baixa a instalada do normal Vai estar aqui o My Animator Vamo lá que eu vou pegar o instalador Pra vocês Deixa eu bater aqui nos downloads Aqui Ó Ele vai baixar aqui Um, dois minutinhos Enquanto isso eu vou ensinar a vocês como fazer Ok, vocês batem e entrar aqui né Não sei se o som tá baixo Desculpa se o som tá baixo Tá pessoal Porque eu não to ai Tendo como falar alto, ok? Ok, você vem aqui My Animator My Animator Vamo ver aqui quando que baixou Ah, dá pra ver então Aqui Aqui vai Ah Ué 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 Ah, ué Ah, deu algum problema no meu aqui Isso vai assim New Project Vai aqui no nome né Digita É É Animação Olha aqui no autor Digita seu nome Aqui na descrição você fala como é que é Tipo Animação Dos K Não sei o que Aqui a pasta se Change daqui Change aqui Daí cria aqui Acha a pasta aqui desse que tá tudo assim Salvar Daí já baixou aqui pessoal Vamo aqui ó Vai tá assim Já tá indo postar outro vídeo aqui pessoal Ok E os vlogs já vai remover Ok Se bate em executar né Se dá next Aí é Captive Regulament Next Aí aqui se procura a pasta Next Aqui é Pra criar a pasta aqui ó Se você não quer não marca Next Aqui Criar a desktop Que vai ficar Aqui de fundo né Ok Vou até fechar essa coisa aqui Next E daí está Vai instalar normal E vai Aparecer aqui na Na desktop Beleza pessoal Daí se faz aqui Daí create Aí vem aqui ó Vou colocar o trabalho Coloca o personagem Acha aí tua skin Né Acha aí tua skin tipo a minha Deixa eu fechar aqui Servidor Ah não é Não é que tá bom Mandei tá A pessoa dá pro centro Tipo pegar tua skin Dá pra colocar de guests Me pig mano E tal assim Daí aqui estrutura Bala Bloco Aqui o baú Aqui a câmera Que vai ficar na animação Vai passar Um corpo Partículas Luz e iluminação E daí traz Um plano de fundo né Música e E aqui as as formas Então é isso pessoal Então é isso pessoal Não achei É Tipo dar um seio assim No projeto Quer dizer Tirar fotos Mas vocês vão aprendendo Então é isso pessoal Muito obrigado Todo mundo que assistiu esse vídeo Se gostaram do vídeo Deixa o like Comente Compartilha Se inscreve no canal Pessoal Eu não sei quando vai ser o vídeo Porque hoje não Tá dando assim Pra postar os vídeos Ok Então é isso pessoal Muito obrigado Tchau Tchau